Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Dyson Sphere Program e como vocês podem perceber aí eu removi aqui alguns baús da parte superior aqui né porque que eu fiz isso porque eu não posso ter tantos buffers assim né então não posso arriscar essa quantidade absurda de buffers aí é porque o meu cobre tá acabando eu já coloquei a esteira trazendo o cobre de lá aquela outra reserva que eu tenho lá mas o que eu tenho de cobre aqui agora é isso aqui ó 32k de cobre é o que eu tenho disponível de minério né em dois veios um veio aquele de 3 mil e pouco tem aqui tem um veio aqui de 3 mil e pouco mas beleza tudo bem isso não importa temos já o motor em mãos então com esse motor aqui agora nós podemos liberar o que o sorteio mk2 e a esteira mk2 então para isso eu já vou não vou nem pensar até já vou espetar uma esterona aqui ó bimba e ela já vai subir de preferência em linha reta 1 2 3 4 5 6 6 de altura tá bom que não pegue nenhuma fábrica e também não atrapalhe nada lugar nenhum vai direto para lá porque que eu tô fazendo isso aqui porque é ali que tá as esteiras e os aló as esteiras e os e os sorters vou deixar ele mais ou menos aqui que aí o resto depois eu vejo vamos montar aqui o setup aqui de para fazer esse negócio acontecer para fazer eles eu preciso do que do próprio sorter e do motor e para fazer esteira da própria esteira e do motor então aqui é bem simples né é um uma fábrica para cada um uma fábrica aqui e uma fábrica aqui aqui não dá para pôr né é não tem problema essa distância não certo e puxa essa esteira agora tá aqui para o chão minha reta é apertei o botão e puxa essa esteira tá aqui e para o chão aqui linha reta e para cá mano se é o problema que você fica pensando muito nesse jogo aqui você acaba ficando travado tá então não pensa mano não é só faz eu vou puxar mais de um sorte aqui porque aqui o rei te é alto né e aqui também um pouco distante aqui mas não tem problema não ele vai conseguir produzir tranquilo certo então aqui vai produzir é sorte cadê o bicho aqui ó sorte mk2 e aqui vai produzir esteira mk2 certo e um baúzinho para cada né Claro um baú para você e um baú para você dessa forma automatizamos nossa produção de esteiras e sorte só que eu vou diminuir aqui né para esteira eu vou deixar a parte de cima inteira assim e para sorte eu vou deixar a metade da parte de cima assim certo agora vamos terminar de construir as esteiras que a primeira parte para já começar a produção ali porque agora nós vamos entrar na porcaria da logística de baú né porque eu não fiz até agora que eu não tinha visto necessidade até o momento mas agora algumas vezes na série a gente já esbarrou aí com a necessidade de ter que ir buscar material aí pronto motor já chega lá lá e agora começa a produção então a logística de baú ela precisa desse cara aqui ó que é o distribuidor de distribuidor logístico né e ele vai ali aço a o componente básico né de construção e uma placa de circuito a gente já tem aço aqui e a gente já tem uma meio que uma produção muito parecida aqui ó aqui ó aqui ó tem essa produção aqui então vou usar essa área aqui para para fazer isso deixa eu só dar uma ajeitada aqui no terreno assim acho que é o suficiente né tá bom aí eu já vou colocar a uma fabriquinha aqui do lado aqui tá bom aqui tá bom e aí eu deixa eu ver para aí que eu acho que eu fiz cara não pera aí vamos lá baú certo e aí eu preciso de aço placa de circuito tem aqui placa de circuito é o componente básico ali de construção posso puxar daqui para cá assim e daqui para cá tá né nossa tudo torto ele vai sair mas não tem problema só que vai usar pouco e falta aço aço eu consigo puxar daqui tranquilo ou poderia até colocar essa fábrica aqui mas eu quero evitar a fadiga então vai aqui mesmo o chuás para cá e para cá pronto já temos aí automatizado a produção produção né daquele jeito é famoso nas coxas aqui e aqui e pronto já tá até trazendo para cá vamos colocar aqui para acho que vou deixar uma só isso aqui é muita coisa deixar mais do que uma eu não sei em quantas acumula deixar dois vai só assim dessa forma deixa eu ver se tem algumas pesquisas que a gente já pode ir fazendo aqui para ir adiantando é essa aqui eu já posso fazer né que é amarela essa aqui não adianta essa daqui eu até posso fazer ela pode ver que ela é tá liberada para fazer mas o problema é que para fazer o motor azul a gente vai precisar se eu não me engano de resina epóxi mas eu vou fazer essa aqui já vou colocar na sequência que mais que a gente pode fazer aqui nada os gases aqui também para explorar a gás eu posso colocar essa aqui não vou perder tempo fazendo essa aqui então deixar quieto colisor de partícula para transformar hidrogênio em deutério poderia até fazer mas peraí vamos ver que tem outras na frente eu acho que mais importante máquinas de precisão eu acho que não os quanto o chip também não por enquanto também não a próxima matriz né a gente já tem que fazer a próxima matriz então já põe ela na sequência posso liberar também baterias é por enquanto não preciso disso não preciso disso a parte nuclear por enquanto tá tranquilo aqui eu vou precisar dos trânsito esse aqui sim vou precisar dos trânsito para fazer as na vinha pequenininha esse aqui é o motor azul para fazer ele análise de titânio é verdade é titânio que eu preciso eu tô confundido com chips então tá coloca ele aqui na sequência e depois eu preciso do reforçado aqui né do trânsito reforçado para fazer as naves grandes né as interplanetária interestelar na verdade essa daqui é a pesquisa importante certo nos upgrades que que eu posso fazer aqui tudo que tiver amarelo aqui eu já acho que eu vou fazer já na sequência eu acho que não tem mais nada não até o arp aqui mas para o arp eu vou precisar da verde né e custa caro isso aí vamos dar uma segurada e aqui ó para aumentar a altura do buffer dá para aumentar tudo isso aqui a altura do buffer 1600 a isso aqui já não dá ó melhorar a distribuição do drone e depois liberar a parte logística aqui ó eu vou até tirar esses daqui que eu coloquei e vamos colocar esse aqui ó melhorar a distribuição do dos drones logística é isso que a gente tá fazendo agora dá para ir até o nível 3 é o nível 4 já não dá e depois a gente faz essas outras aqui ó que são do carregador logístico e dos dois ao mesmo tempo aqui ó e do bot de carga e logístico perfeito então aqui já tá armazenado já tem até 43 eu pegar esses daqui só que isso aqui não adianta nada se eu não tiver esse cara aqui ó que é o bote logístico né ele que traz para mim o material e para fazer ele é lá o que vai vai motor verde a placa de circuito e ferro eu acho que o local certo de fazer seria por aqui também né porque tem ferro aqui ó eu vou até colocar aqui ó vou usar até essa área aqui vou colocar ele aqui ele já tá até puxando o ferro para cá esse aqui vai puxar aqui e vamos trocar receita para o drone logístico e eu só preciso do motor agora né é isso mesmo só preciso do motor e o motor tá aqui a faculdade na verdade tá passando aqui o motor não é isso vocês acham que eu não vou fazer isso achou errado aqui ó vou dar uma pingolada na verdade o esquema é esse aqui ó é se eu puxar uma esterilinha reta eu posso fazer isso aqui ó tranquilo não era um bloco aqui ó puxa daqui para cá ele já vai se auto regular ali na altura que eu preciso conecta aqui já deu uma pingolada na energia né peraí que eu já vou resolver e aqui traz para cá já os drones ó e aí os drones eu acho que pode deixar um só porque eu acho que cabe 200 drone cada é muita coisa 200 já é muito já pronto agora nós temos o botzinho para carregar o material deixa eu só ajustar aqui ó aqui é o seguinte eu posso fazer isso aqui ó colocar aqui um um sorter para aqui ó puxar o material é para cá até fica um pouco lento mas eu não preciso de muito para lá não tá isso aqui só tá indo lá para produção de esteira então dá para manter aqui tranquilo ó dá para manter dessa forma aqui de boa lá chega nem a gastar tudo isso ó tá ótimo como já falei precisa funcionar quantos tem aqui beleza já tem 40 drones já vou pegar eles aqui agora a gente entra numa nova era aqui aqui do jogo agora nós podemos automatizar a entrega de equipamentos na mão do Ícaro né então eu vou colocar em cima desse cara aqui na parte logística inclusive esqueci de comentar né é quando faz a pesquisa da logística interestelar ganha duas estações logísticas e duas nave aqui ó duas nave interestelar a gente já pode usar ela para trazer material do por exemplo trazer titânio trazer silício a própria ciência amarela que eu deixei lá então assim que faz a pesquisa interestelar já pode já utilizar esses dois aqui já para para fazer esse esse meio de campo aí né eu não sabia que liberava assim pesquisa não prestei atenção mas assim que faz nesse mod aqui você já ganha dois beleza aí aqui é o seguinte então aqui na parte de logística eu coloco em cima do baú esse cara aqui dessa forma né e nele eu coloco os drones 10 drones em cada um toma 10 para você e toma 10 para você e aí Marcelo o que que acontece agora agora bom não acontece nada a não ser que eu configure aqui o meu inventário depois você faz a pesquisa da dessa logística aqui aqui na lateral aqui abre esses quadradinhos aqui ó e aqui você pode configurar o que você quer que os drones tragam desde que eles estejam em cima do baú que tem isso então eu quero configurar aqui que vai chegar é sorter aí eu quero que chegue quantos sortes aí tipo quantos sortes eu quero que tire do meu inventário eu te ponho aqui ó para coletar todos os sortes do meu inventário eu quero mas não é isso que eu quero eu quero que colete que traga para o meu inventário aqui 300 sortes dessa forma cliquei fora automaticamente os drones já começa a trazer para mim e aí tá trazendo só ter mk2 e aí que a esteira é a mesma coisa eu venho aqui clico na esteira mk2 e falo que eu quero pelo menos vai 1350 esteira cliquei fora ele já começa a trazer tá lá e agora a gente não precisa mais se preocupar com esteiras e e sortas no inventário deixa eu pegar aqui mais um pouco de drones que já deve ter bastante 130 beleza agora vamos colocar lá nos outros baús lá para eu não ser surpreendido do nada né vamos lá aí esses baús todos aqui eu preciso colocar a estação em cima aqui 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 parou a produção de por que que parou a produção de site aqui laboratório aqui 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 e aqui vamos começar pelo baú é um dos mais importantes aqui peraí deixa eu só ver porque que parou minha produção de a coisa errada aqui cadê as bobinas errado aqui nessa esteira tá certo esteira é vidro mesmo aqui ó bobina é aqui ah não para entende não tem bobina aqui travou foi o sorte quer ver que é o sorte que tá travado esse sorte aqui ó deve tá travada não tá travado não só não tá entrando mesmo cobre aqui né é verdade não tá mais chegando cobre aqui ó o cobre chegava por aqui ó vamos ver de onde é que esse cobre tava vindo e tava vindo daqui mesmo só que acabou a reserva que tinha aqui ó tinha um cobre aqui por isso que parou tá deixa eu pegar acho que é esse cara aqui né aqui ó vamos tirar desse aqui e colocar aqui que ele só produz para lá para deixar pelo menos aí pronto aí vai voltar a levar cobre para lá agora aí ela está faltando vou ajustar aqui agora vou colocar aqui os drones mesmo esquema tá coloco os drones faço uma pedida de baú e quero pelo menos 50 baú na minha mão perfeito e aí aqui também armazenador de líquido abastece armazenador de líquido coloco aqui cadê os armazenadores de líquido pronto aqui armazenador de líquido pelo menos 50 também e aí vou fazendo isso com todos para ter demanda de tudo aqui deixo pelo menos 50 na minha mão a partir de agora drone aqui aí fábricas eu quero pelo menos 50 smelter carrega smelter pelo menos 50 cadê o smelter aqui smelter pelo menos 50 e assim por diante pronto essa parte aqui já configurei tudo perfeito agora vamos configurar lá do outro lado agora que aconteceu aqui acabou nosso carvão derrete aqui né colocar mais um pouquinho aqui para não parar mais a produção carvão vai que vai deixa lá deixa fritando abastecer o ícara aqui beleza vamos lá onde é que abastecedor de abastecedor né quem abastece os abastecedores dessa forma e aí aqui mesmo esquema drones logísticos para você e aí uma demanda desse aqui de pelo menos cinquentinha certo e o carregador aqui eu não quero não beleza aqui é só isso perfeito então tá garantido agora os produtos na mão aqui o tempo todo deixa eu ver como é que eu fiquei de eu já abri mão aqui do sorte e esteira aqui o sorte pode jogar todos os sorte mk1 já aqui e as esteira mk1 também pode jogar todas para cá aí já na minha mão já tem bastante ó beleza vamos embora agora vamos voltar para o jogo nessa parte era a parte primeira a primeira parte aí do do episódio que era estabelecer essa fonte de equipamento na mão agora vamos voltar para o jogo aqui que eu parei na produção de cadê aqui ó aqui né substrato plástico que já tá pronto aqui para fazer o chips é eu poderia também dar uma olhada já na parte do hidrogênio que eu tô levando hidrogênio para lá para não fabricar hidrogênio líquido peraí que a gente já vai mexer com isso também deixa eu só finalizar aqui essa parte aqui eu vou colar aqui uma fabricação deixa eu ver aqui ó eu vou querer a fabricação em três vias aqui só que ela vai produzir informatização aqui ó o menino aqui ó micro cristalino e componente é esse cara aqui cabe aqui cabe aqui lógico mas cabe para que lado tanto faz né acho melhor do outro lado porque as saídas estão mais focadas para o lado de cá colocar ele bem encaixadinho aqui ó ai caramba sabe que tá esquecendo alguma coisa esquecendo splitter toda hora esqueço splitter eu vou fazer aqui na mão mas depois eu vou colocar uma produçãozinha deixa eu fazer uns 30 aqui na mão eu faço uma produçãozinha e coloco em cima aqui ó lá ele só colocar ele perto das esteiras lá que faz rapidinho certo porque que não tá construindo aqui porque essas esteiras aqui elas são mk1 então eu vou dar um upgrade aqui pior que ele ele vai separar aqui por eu vou usar a área então a área de upgrade ó e eu dou upgrade logo em tudo aqui dentro aqui ó segura o botão se eu não soltar o botão aonde eu passar eu dou upgrade ó tá se eu soltar o botão e apertar de novo eu vou tá dando dois upgrade pronto aqui eu já tô comecei a construir já com mk2 já aqui já é tudo mk2 essa produção aqui vai ficar bem rápida e aí que que vai nessa produção vai o substrato plástico placa de circuito e essa placa de circuito vai dar trabalho chegar aqui e o o ci né então vamos plugar aqui já vamos começar pelo ci que tá mais fácil 1 2 3 de altura puxa daqui pra cá e daqui só de sacanagem eu não consigo pôr direto aqui né e aqui também não tá bom eu puxo pra cá e puxo pra cá então por dentro meu filho encaixa aí pra cima aí pronto aí é difícil e aqui vamos dar a saída dessa velocidade agora 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 tá começando a melhorar o negócio aí mk2 já rolando então por dentro vai ser o ci e por fora eu vou colocar o substrato plástico e aí a placa de circuito vou dar um jeito de trazer também né a gente traz do jeito que der tá aqui ó 1 2 3 de altura daqui até aqui e aí por dentro tá o chip por fora e aí vai pegar bem ali na pode ser aqui pode ser aqui ó muito alto caramba deu uma curva pra cima ali que isso tá maluco pô e aí daqui pra cá um de altura e aí daqui pra cá e daqui encaixa aí pô agora sim o negócio deu um pulo para cima do nada encaixa aqui então agora eu tenho o substrato plástico e tem o sei só falta a bendita da placa de circuito eu tenho uma produção lá ela é bem meia boca mas eu acho que ela supri a minha necessidade aqui no momento viu e ela tá para cá caramba não amanhece nunca né nesse planeta que sempre tá à noite e que tá aqui ó eu posso fazer outra produção mais para cá para me auxiliar para me auxiliar porque eu tenho ferro aqui né eu tenho ferro aqui e tenho cobre aqui é o que eu preciso para fazer bom então vamos lá controver eu quero produzir aqui placas de circuito e ela vai ficar para onde ficar aqui mesmo tá bom tá bom faltou coisa aí faltou esteiras e sorte é porque tá tudo eu queria ter eu marcelo em vez de ser mudar antes agora show da upgrade aqui em tudo de novo pronto e aí os bot já vão vir me carregar já de novo né com o material que eu tô gastando se ficar abaixo do esperado e isso dá uma ajuda boa viu principalmente do um vídeo para o leite game construiu tudo construiu tudo então eu preciso aqui de cobre bom aqui basicamente tá travada a produção né então vamos colocar aqui ó um splitter a após colocar esse aqui sim poupi sei que o jogo não ia deixar eu colocar o que leva para cima só que tem que ser assim né aí deu bom um barulho de erro aqui mas não sei porquê e daqui puxa para cá então por fora ao jogo me trolando não valeu não valeu a construção da esteira por cima daqui para cá e daqui para cá agora tá valendo tá bom dá aquele upgrade brabo aqui nessa esteira para aumentar o reit e aqui também aí ó coisa boa hein e nesse sortas aqui também pronto como é que também energia deixa eu dar uma olhada aqui tá desligado parece que a gente 30 tá bom você que tava tava aguentando mas parece que tá de boa e aí tem que entrar agora com ferro aqui ó e aí eu vou aplicar a mesma técnica só que eu já vou puxar daqui de cima não tem porque não puxar daqui ó um de altura aí ó só que eu tenho que dar upgrade aí beleza placa né de circuito sendo fabricada já aqui deixa eu só diminuir o buffer deixar um buffer só e com um só por enquanto até eu estabilizar minha produção de de cobre né vamos com calma vamos com calma aí beleza e agora tem que dar upgrade nessa daqui também ó né porque o material tem que chegar aqui tão rápido quanto ele tá saindo cadê essa aqui é tudo MK2 MK2 aqui ó fica de cor diferente ó ela é essa aqui ela tá verde ó mas essa aqui ainda tá laranja então tem que dar upgrade nela ó essa aqui e nesse sortas aqui também depois a gente vai dando upgrade em tudo tá mas o mais importante aqui é botar o troço para funcionar então agora eu tenho minha própria produção de placas de circuito já até travou e aí dela agora sim dela eu levo onde que é mesmo ela é aqui ó é aqui só que eu vou ter que sair um pouco mais alto aqui linha reta um dois três quatro quatro tá bom daqui para cá daqui eu passo por cima de tudo até aqui mais ou menos e daqui eu acho que eu engancho aqui direto ó perfeito 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 olha o espaguete peraí deixa eu construir aqui senão não chega aqui as plaquinhas pronto estamos enfim produzindo os nossos chips aí azul deixa eu tirar aqui o o excedente aqui da automação né depois a gente aumenta isso aqui por enquanto temos que trabalhar com um bufferzinho pequeno por causa do meu cobre principalmente por causa do meu cobre bom beleza né parte 1 completa já temos ali o básico para fazer a estação logística eu deveria já talvez fazer os drones quem sabe que faz com na parte do aço lá né que eu preciso de aço e motor verde mas não vamos focar aqui ó no concreto agora o concreto é chatinho viu lá eu já eu preciso do chip azul ó concreto aço e as peças de fabricação básica né o mais chato daqui é o concreto é o chip na verdade é o concreto ele não é não é que ele é chato aqui mano vamos lá vamos para o concreto vai se eu procurar um lugar para fazer eu fazer perto do aço lá também produção de chip já tá ok como é que tá meu gasto energético talvez eu mano acho que eu vou trazer para cá uma produção de rodas de hidrogênio viu o aço tá aqui ó tô trazendo por aqui o aço eu tô fabricando aqui as coisas acho que eu vou usar essa área aqui porque eu preciso de água preciso de aço preciso de pó de pedra que tem aqui pedra e tem o pó onde é que eu tô fazendo pó de pedra e acabou tudo aqui já não tô fazendo mais pó nenhum de pedra aqui eu vou fazer aqui mesmo concreto mano vou nem vou nem pensar muito não vou puxar aqui ó é fazer uns quatro uma duas esteira e aí dessa esteira vai ter uma fábrica e aí em volta dessa fábrica vai ter uma duas esteira que são quatro entradas né eu não vou nem me arriscar fazer blueprint disso aqui não vou passar horas aqui divagando e não é o objetivo desse episódio que quero pelo menos finalizar a produção do concreto tem duas entradas e duas entradas certo então preciso da bomba quer ver que eu não tenho bomba d'água até 16 um dois três quatro acho que tá bom vou colocar água aqui mesmo ou aqui e aí o outro lado fica livre né trazer até aqui ó e daqui encaixa aqui então a água já tá garantida por concreto deixa eu mudar receita aqui a água já tá garantida beleza então aqui é um dois três quatro acho que quatro tá bom quatro tá bom e aí fora a água eu preciso de tem um aqui muito importante que é o diamante né mas deixa eu trazer de volta de volta o o aço não vou acabar esquecendo e vai parar minha produção de aqui ó mas porque que tá dando dois três quatro trazer até aqui consigo encaixar não consigo mudar tudo aqui tira aqui e tira aqui acho que eu consigo agora espetar daqui para lá né assim e daqui para cá certo vamos pôr o splitão aqui e desse splitter pode vir direto para cá constrói a não vai construir a nossa me enrolei tudo aqui peraí e sai para cá e daqui encaixa direto aqui agora sim eu cadê o aço e faltou uma esteira tinha faltado então dois componentes já chegaram água agora preciso do pó de pedra vou usar essa pedra aqui mesmo já vou colocar aqui ó acho que uns dois deve os três deve tá bom três aqui para moer pedra aqui só que vai bastante né pode pedra vai bastante eu vou fazer o seguinte colocar uns cinco aqui talvez refino pode pedra que é o stone dust vou copiar aqui colocar assim dessa forma e aí eu puxo para lá agora o pó de pedra e agora falta o mais simples de todos aqui é o diamante a receitinha brava de concreto aí quando você for construir na sua casa aí passa na joalheria e faz a boa certo depois preciso ainda fazer a saída desse coisa mais concreto né pode ser daqui até aqui ó e um baú aqui para isso todo mundo joga para cá o que sair e finaliza vindo para cá pronto rapaz negócio não acaba nunca e agora só falta o bendito do diamante eu tenho bastante carvão bom lá e aí para fazer diamante eu consigo tirar daqui ó isso aqui é o que não isso aqui já é pronto já cadê o aqui ó tirar daqui ó o maluco um de altura e sai para cá e daqui vai para lá um dois três quatro de altura acho que até aqui tá bom né é meus amigos eu sempre digo até chegar na logística planetária esteiras vão rolar certo e aí aqui eu zero ele aqui mais ou menos é pode ser aqui assim um esmelter aqui vai trabalhar com diamante ele vai ter uma entrada direto nele boa já tá produzindo meio lento mas tá e uma saída para todos que vai ser daqui até aqui e daqui até aqui e puxo sorte para cá para abastecer e aí daqui eu puxo até aqui e temos concreto bagulho chato viu mano eita negocinho chato de fazer então agora eu já tenho tudo tem o concreto tem chip tem tudo cadê aqui ó e agora então já posso produzir a porcaria da minha logística planetária eu posso é claro unir tudo isso né e fazer a de maneira automática trazendo chips para cá concreto e aço eu já tenho aqui pertinho e e o componente básico ali eu posso fabricar por aqui mesmo é bem simples de fazer ele na verdade eu tenho uma produção dele aqui pertinho né tá ali tá ali dá para ver daqui ó tô vendo ele ali ó tirar esse excesso de esteiras aqui pronto mas eu já posso fabricar alguns na mão já aqui ó então já vou pegar aqui vamos lá cadê o chips e dá uns chips aí 200 tá bom me dá 400 que eu sou folgado 400 chip concreto é peças eu já tenho eu tenho tudo aço também já tenho dá para fazer 10 ó 15 segundos cada uma vou fazer as 10 das primeiras 10 na mão a gente puxa aí a automação deixa rolar tá pelo menos 10 aí na mão e aí com com isso agora que tá faltando só falta o o drone né para poder espalhar isso aqui pelo mapa né e claro né ir atrás de uma fonte de energia mais mais parruda né porque ficar no vento aí agora já vai começar a dar problema para carregar as estações logísticas que elas consomem fazer com muita energia eu preciso desse cara aqui para fazer ele eu preciso do do trúster né e para fazer o trúster precisa de motor e aço tem tudo aqui pertinho então vamos tentar manter tudo nessa área aqui ó aqui ó eu posso usar isso aqui traz um pouquinho mais para cá certo eu só quero uma fábrica só disso aqui uma fabriqueta que vai ficar aqui cadê os motores motor tá passando aqui pertinho aqui ó eu vou aplicar a mesma técnica de novo aqui para trazer o motor tá eu tô maluco daqui para cá assim e assim que eu vou usar mais motores aqui provavelmente né então já deixa aqui já no esquema colocar o bichão botão aqui ó e dá um upgrade nesse aqui aí pronto aí fica tudo certo é coisa linda é uma não pode ficar frescura com essas coisas os caras para procurar e não vai ficar estranho esses dois vem para cá e esse aqui vai fazer os trúster certo e aí com o trúster e placa de ferro que tem aqui né se é placa de ferro é uma maldade pera aí que dá para fazer um esqueminha aqui em placa de ferro aqui ó posso puxar daqui qualquer momento então outra fábrica já engancha desse cara aqui para cá aqui drones e daqui um de altura eu já saio para cá dá para fazer zerado dá para fazer zerado aí ó a gente inventa perfeito drones automatizados eu vou colocar o baú desse lado porque eu vou ter que puxar trúster para cá depois eu vou colocar esse baú aqui certo e daqui vamos colocar aqui um slot só ó já vou automatizar esse baú aqui colocar um capacete nele encher ele de drones logísticos e colocar aqui uma pedida de drones para minha mão sempre deixa o mínimo é sem sacanagem sempre deixa sem na minha mão ela já tá carregando já tá acontecendo não tá chegando aço a minha produção pera aí pera aí que eu vou dar um jeito vou dar um upgrade nessa esteira aqui quero ver se não vai chegar o aço aqui pera aí que eu vou dar um jeito nisso agora até onde foi esse upgrade até aqui toma e aqui também quero ver agora se não vai chegar aço lá para produzir drone vamos ver aí agora sim agora entupiu a esteira show eu concreto muito em garçelo tá bom já de concreto pô tô a par de cima aqui pelo menos por enquanto eu acho que é muito ainda mas aqui ó tá bom certo e para finalizar esse episódio aqui antes de acabar eu quero fazer uma pedida de hidrogênio só que é o seguinte para fazer o tubo aqui de hidrogênio vai vidro e ferro é mais fácil trazer o hidrogênio para cá né o pior que eu tô com bastante hidrogênio armazenado lá deixa eu ver como é que tá lá a situação de que era mesmo é aqui ó não é aqui ó o tanto de hidrogênio que eu já tenho aqui tem nada de ferro aqui perto né nada tá tudo aí deserto essa área aqui ó tem pedra mas tá longe para caramba não tá muito longe tá muito longe deixa quieto deixa para o próximo episódio esse aqui já tá de bom tamanho já já garantir uma logística planetária e aí no próximo episódio a gente já começa a pirulitar por esse lado né até que enfim agora não precisa mais ah é verdade eu lembrei a logística planetária então não preciso mais preocupar com a distância né marcelo legal de ser burro finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou o que é 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 que é